Em continuação do Santo Evangelho segundo São Lucas, naquele tempo, quando Jesus, num sábado, entrou em casa de um dos principais fariseus, príncipes dos fariseus, para aí tomar a refeição, eles o observavam. Então, apresentou-se-lhe então um homem que era hidrópico, e Jesus tomou a palavra e perguntou aos autores da lei e aos fariseus, é permitido curar em dia de sábado? Eles, porém, ficaram calados. Então Jesus tocou no homem, curou-o e mandou-o embora. Depois dirigiu-se aos outros e disse, quem de vós, se lhe cair um jumento ou um boi num poço, não o retira logo, ainda que em dia de sábado? A isto eles nada podiam replicar. Notando como os convidados escolhiam os primeiros lugares à mesa, disse-lhes ainda esta parábola. Quando fores convidado a núpcias, não te assentes no primeiro lugar, porque pode ser que um outro, de mais consideração do que tu, tenha sido convidado pelo dono da casa. E que, vindo este que convidou a ti e a ele, te diga, cede o lugar a este. E tu, envergonhado, vais ficar no último lugar. Quando fores convidado, vai ocupar de preferência o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, vem mais para cima. Então terás glória perante os convivos, porque todo o que se eleva será humilhado e o que se humilha será exaltado. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pai, do Filho e do Espírito Santo, sentar. Então, o Senhor cura um doente no dia de sábado. Mas o Senhor fazia isso, por uma parte, para contrariar os fariseus, os príncipes dos sacerdotes, que eram muito estritos à letra. Tudo, ou seja, seguiam ao pé da letra, à lei, e não aceitavam exceções. Muito rígidos. Então, na observância da lei, e assim, o Senhor vai dar a entender-lhes que no dia de sábado, o dia de guarda para os judeus, que depois passou para ser o domingo, para nós, os católicos, que assim decidiram os apóstolos. Bem, então, para ver que, às vezes, tem exceções para visitar um doente, cuidar de um doente. Então, às vezes, tem que fazer isso por amor de Deus. Mas eles não aceitavam isso e criticavam o Senhor, dizendo que ele não é de Deus. Ele não respeita a lei de Deus. Então, ele vem para curar esse doente. Então, vamos falar um pouco sobre esse preceito, que é o terceiro preceito da lei de Deus, que é santificar os dias e as festas. O exceito diz assim, lembra-te de santificar o dia de sábado. Então, ele prescreve o culto externo que devemos dar a Deus. E como esses atos do culto externo não podem se praticar facilmente se estamos ocupados nos labores da vida material, então, foi determinado pela Igreja, por Deus, certo tempo em que devem cumprir-se para dedicar a Deus. Então, o principal fruto é acudir nos dias festivos ao templo para ouvir a palavra de Deus, instruir-se nos divinos preceitos e assim obter graças e forças para observar os outros mandamentos. Aqui, a Igreja deveria trabalhar junto com o Estado, o governo. E o governo também ajudar os fiéis a cumprir esse preceito, dando os feriados correspondentes. Então, sábado significa descanso, repouso, porque foi o último dia da criação em que Deus, depois de criar tudo, o céu e a terra, no sétimo dia, descanso. Depois, esse sábado deveria ser derogado, suprimido, juntamente com as outras cerimônias do Antigo Testamento, com a morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Pois as cerimônias do Antigo Testamento eram só figuras e sombras representativas da luz e da verdade, que é Jesus Cristo. E, portanto, se desvanecem quando esta luz e esta verdade se fazem presentes. Por isso, os apóstolos expuseram dedicar para o culto divino o primeiro dia da semana, no qual ressuscitou Nosso Senhor e ao qual chamaram Domingo, que significa Dia do Senhor. Então, Ele começa com as palavras lembra-te, lembra-te de santificar o dia de sábado. Essas palavras se puseram assim por três razões. porque a lei natural, mesmo que diz que deve ser adorado a Deus com os atos religiosos em algum tempo, não determinou o dia em que devia ser feito. Para indicar-nos o modo e medida com que devemos trabalhar durante a semana, de maneira que sempre respeitemos o dia festivo, para que sempre o tenhamos presente. Pois não faltarão ocasiões em que nos esqueçamos deste mandamento, pelo qual, pelo mal exemplo, de outros. Ou por o gosto aos espetáculos públicos, aos jogos, etc. Os inimigos colocam o dia, domingo, os jogos, futebol, para afastar os fiéis dessa santificação. Então, santificar o dia de sábado, guardar o dia de sábado e parar os trabalhos corporais e negócios temporais, mas santificar o dia de sábado e, além disso, parar, consagrá-lo às funções sagradas e obras piedosas, rendendo a Deus as homenagens de amor e adoração que nós lhe devemos e aplicando-nos às obras de misericórdia. então, o sentido próprio deste preceito está em que nós, separados por algum tempo dos negócios e dos trabalhos materiais, procuremos adorar humildemente e venerar a Deus com a alma e com o corpo. e o mandamento continua dizendo assim, seis dias trabalharás e farás todas as tuas labores, teus labores, perdão, mas o dia sétimo é o sábado, dia do Senhor teu Deus. O dia começou a ser domingo, como eu já disse, Aqui está, é o preceito que está no Antigo Testamento, né? Então, seis dias trabalharás. Estas palavras ensinam, nos ensinam que os fiéis não devem passar a vida na ociosidade, mas trabalhando e ganhando o pão com suas mãos. E também nos ensinam fazer nossos afazeres dentro dos seis dias da semana, a fim de não deixar nada para o dia festivo e assim nos poder dedicarmos por inteiro ao cuidado e amor das coisas divinas. Então, disse mais, e o preceito diz, então, mas o dia sétimo é sábado do Senhor teu Deus. E por essas palavras, nos é ensinado que o dia sétimo está consagrado por Deus ao culto divino, a fim de que o honremos com os deveres da religião e entendamos que é uma lembrança do descanso do Senhor. então, era o sábado judaico. Então, foi próprio de Deus fixar ao povo judeu este sétimo dia. para que ele não decidisse, não que dia, mas o dia sétimo. E escolheu este dia sétimo por ser um dia cheio de mistérios. Pois recordava aos israelitas que sendo um dia consagrado a Deus, devem também eles consagrar-se a Deus e apresentar-se diante dele limpos de pecados, pois este dia é santo e obriga aos homens a fazer obras de santidade e de religião. Que este dia ficou acabada a criação de todo este mundo admirável. que este dia com o auxílio de Deus tinham sido tirados do judíssimo jugo da tirania dos egípcios e colocados em liberdade. Este dia de sábado é sinal de dia espiritual dos cristãos que consiste no descanso santo e misterioso pelo qual o cristão tendo sido sepultado seu velho homem com Cristo ressuscite a vida e se ocupe com gosto nas práticas que são próprias da piedade cristã. E que este dia é também sinal do sábado celestial dos bem-aventurados que consiste naquele eterno descanso em que gozaremos com Jesus Cristo de todos os bens. Depois de ter sido completamente destruído o pecado e de ter alcançado com a visão de Deus toda sorte de riquezas. Então, como já disse, domingo dia do Senhor foi trasladado do sábado para o domingo. E assim julgou conveniente a igreja porque assim como esse dia a luz iluminou por primeira vez o mundo também nesse dia ressuscitou Cristo luz do mundo frequentando-nos abrindo-nos a entrada à vida eterna e tirando-nos a vida das trevas para a luz. E também nesse dia começou a criação do mundo e veio o Espírito Santo sobre os apóstolos. e fala com ti nenhum trabalho farás nele nem tu nem teu filho nem teu criado nem tuas bestias nem o forasteiro que habita dentro das tuas portas. que coisa nos proíbe esse mandamento pelas palavras que acabei de dizer então nos manda em primeiro lugar evitar tudo quanto possível quanto pode ser obstáculo ao culto divino especialmente as obras serviços não por ser desonestas ou más em si mesmas mas porque distraem nossa inteligência do culto divino que é o fim deste preceito e por esse motivo nos é proibido fazer uso de jumentos ou animais de carga pois se faz uso deles é para nos ocupar em trabalhos serviços e por maior motivo então empregar-nos em trabalho serviço ou fazer trabalhar outras pessoas que nos servem com seu trabalho mas não nos é proibido as obras que se referem ao culto divino mesmo que sejam serviços como arrumação do altar enfeites também com as flores etc então isso não vou me alungar é muito assunto e assim mas o principal foi dito procurar cumprir com fidelidade nossos deveres e para os lugares onde não tem missa tem muitos lugares então já compreenderam bem a diferença da missa esta é a verdadeira missa que cumpre o preceito então não tem mais que santificar rezando o rosário assim formando grupos e assim santificando de uma outra forma este dia domingo e assim para a glória de Deus e Deus merece todo nosso amor nosso respeito no cumprimento de seus mandamentos Pai dos filhos Espírito Santo Amém